Teus olhos me chamam, mas que brisa mais louca O teu beijo me encanta, me dá água na boca Minha preguiça é o sonho, quando eu vejo o luar Te olho com carinho, vendo o sol raiar Vem me amar, vem me namorar Vem me amar, vem me namorar Eu te amo, é preciso falar Os olhos me chamam, mas que brisa mais louca O teu beijo me encanta, me dá água na boca Minha preguiça é o sonho, quando eu vejo o luar Te olho com carinho, vendo o sol, vendo o sol, vendo o sol raiar Vem me amar, vem me namorar Vem me amar, vem me namorar Eu te amo, é preciso falar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar